Se você gosta de Kombi, meu amigo, você está no vídeo certo. Hoje conheceremos uma Kombi de um casal que já esteve no canal antes. Mas antes de falar do casal, dá uma olhada. Já viu uma Kombi tão alta como essa? Tem coisas diferentes acontecendo ali dentro. Vamos ver? Se você é um sobrevivencialista, a gente sabe que construir faz parte da sua vida e ter ferramentas certas para cada trabalho é uma mão na roda durante os projetos. Pensando em facilitar para você montar a sua oficina em casa, o SV montou uma parceria com a Palácio das Ferramentas, uma loja com 30 anos de experiência e que oferece praticamente tudo o que você precisa para garantir que você tenha em mãos toda a ferramenta e acessório possível. Com um site novo e muitas marcas de opções, você pode encontrar equipamentos de marcenaria, serralheria, elétrica e construções em geral, sem dificuldade nenhuma. A Palácio das Ferramentas está entre uma das maiores lojas do ramo no Brasil e por isso conta com atendimento diferenciado e também com preços muito convidativos para você que está começando a sua oficina ou quer aprimorar a sua capacidade de trabalho. Se a Palácio das Ferramentas apoia o sobrevivencialismo há dois anos, é porque nós confiamos no trabalho deles e também porque eles entendem a necessidade que todo sobrevivencialista consiga construir e inventar projetos. Então, conheça mais sobre a Palácio das Ferramentas no link na descrição. Olá, sobrevivencialistas! Eu estou aqui com um casal que há cinco anos atrás fez um vídeo com outra Kombi aqui, não é isso? Outra Kombi, a Kombi Lavanda Primeira. Olha aí, agora é a Lavanda Segunda, é isso? Lavanda Segunda, mais... É um upgrade. É, mais completa. Hoje a gente vai conversar com esse casal que basicamente roda aí as estradas com esse veículo e vamos entender quais foram as soluções que eles fizeram para isso. A gente vai conversar com vocês em breve, mas desculpa dizer, tá? O interesse principal agora está no veículo. É a estrela, a estrela do negócio é ela. Então vamos lá? Luiz, me diz uma coisa, estamos aqui com que Kombi? Essa é uma Kombi Furgão, ano 2008, aí ela já tem o chamado motor de Fox, mas não é de Fox, é um motor de Kombi. Ah, entendi. Mas eu vou confessar que esse é um dos modelos que eu acho mais invocadinho, que já tem esse radiador na frente e tal. Esse radiador dela é porque ela é uma Kombi 1.4, refrigerada a água, aquela outra que a gente tinha era ar. Certo. Era o chamado motor de Fusco. Mas aqui não tem motor na frente. Não, o motor é lá atrás. E olha, apesar de ser 1.4, o motor é valente pra caramba. Chega a 240 por hora, mais ou menos? Rapaz, na ladeira baixa assim, acho que chega. E me diz uma coisa, ela é que ano? 2008. Olha só, você comprou ela faz muito tempo já? A gente comprou no início da pandemia, bem no iniciozinho. E aí você pegou ela já com a experiência que você tinha da outra Kombi, né? Sim. A outra Kombi, pra quem não sabe, ela esteve aqui no canal, né? E já tinha uma série de modificações e agora você deu esse up pra essa. Você já não cometeu os erros que você cometou naquela? Como é que foi essa experiência? Essa aqui foi bem feita, porque a gente já pensou em colocar uma pia, ter uma geladeira maior. Na outra ela tinha tudo que a gente precisava, mas era mais simples. Então a gente lavava a louça com esguichinho. Aqui não tem pia, temos 70 litros de água. É como se fossem, tipo, lá era um camper e aqui é uma motorhome. Exatamente. Mais ou menos essa é a transferência. Nessa Kombi a gente se sente dentro de uma casinha mesmo, sabe? A gente consegue parar num canto e ficar ali dentro, fazer tudo lá dentro. Ninguém vê a Kombi abrir, é bem legal. Eu tenho certeza de quem está nos vendo agora, está vendo que essa Kombi ela está assim, cabeçuda. Tá, tá. Tem algo, tem um negócio a mais aqui, né? Ali em cima você carrega o estepe? É, aqui a gente fez, colocamos o estepe. Em alguns lugares o pessoal chama de socorro, né? De socorro? É, socorro. Já ouvi o pessoal falar socorro. Mas a gente fez essa estrutura aqui. Vamos dar a volta por aqui, ó. Ó, desse lado tem coisa boa. Cara, é enorme esse baú superior aqui. Sim, ficou muito grande. Esse baú, ele é... Você compra isso ou vocês fizeram? Como funciona essa... Não, a gente comprou pronto já de uma empresa que vende. Ah, uma empresa já vende isso? É, já vende isso. Ele encaixa como se fosse, assim, uma tampa de... De tupperware. É, tampa de tupperware, exatamente. É mesmo? Você corta só a parte que você quer. Vocês abriram um buraco no teto? É, aqui a parte do motorista aqui a gente manteve, o teto. Aqui tem teto ainda. Sim. E daqui pra cá a gente corta. Meteram a esmerilhadeira. Isso, exatamente. Ai, que dó que deve dar. Dessa altura aqui, dois dedos aqui, corta e depois isso aqui encaixa e é colado aqui, né? Olha só. Eu tô ouvindo barulho. Aqui é o motorzinho da geladeira, que tem um cooler pra... Ó, pra você ouvir no microfone. Tem um cooler aqui pra ajudar ela a funcionar mais tranquilo. Mas antes de falar de toda essa parte, você fez alguma mudança no cockpit? Aqui a gente fez uma mudança que o banco do carona, ele gira. Então a gente consegue ampliar ainda mais o espaço da casa, porque ele virando a gente consegue sentar um pra cá. Ah, virou uma poltrona. Sim, virou uma poltrona. E fizemos uma mesa que faz todo o movimento assim. Ela tem ar-condicionado, as coisas? Não, não. Pra isso é uma Kombi básica. Não mudei nada. Direção é a mesma. Direção hidráulica ou não? Não. Também não. Direção de Kombi. Não, mas é o pessoal bobo, né? Fica pagando a academia, porque só tira a direção hidráulica. E vidro também, manual. Manual, tudo manual. Entendi. Tudo funcionando direitinho. Essa Kombi a gente achou uma Kombi muito bacana, muito boa. É mesmo? É. Ela é furgão, né? Que é uma Kombi de serviço, né? É. E ela não tem a janela, né? Então o isolamento fica mais bem feito. Você fez algum isolamento térmico nela? Sim, tem isolamento. Tem uma manta por dentro. Algumas pessoas falam que é poliuretano. Tá. E também entristecer. Como se fosse uma espuma, né? Isso, tipo uma espuma. São placas, né? Você coloca e colocamos um forrinho de madeira também. Ah, entendi. Que legal. A única coisa que a gente fez uma alteração que eu acho bacana falar, é que a gente colocou o tal do molão aqui. Molão? Molão, que todo mundo fala na Kombi. Tá, é realmente uma mola grande. É literalmente um molão. E ele fez a Kombi subir aqui uns dois centímetros, mais ou menos. Ah, entendi. Se você olhar lá dentro, a gente consegue ver ali um... Basicamente é uma mola alongada com calço. É, ela... Não, ela é feita pra Kombi mesmo. Ela entra no meio do amortecedor. Tá. Um molão mesmo, assim, que entra por dentro e ela... Olha só, estica um pouquinho. Levanta e dá uma... Tá, mas se o cara quiser levantar mais, uma Kombi dá? Ou não? Tem um jeito de levantar, mas não é muito certo. Mas dá pra fazer uma... Você meio que inverte ali o... Que ela tem um sistema de feixe de mola que trabalha assim, né? Aí você faz uma forma que você gira os feixes. Ela já deixa mais... Ela fica bem mais alta. Ah, entendi. Caramba. Tá, então continuando aqui na parte externa... Vamos apagar. Eu vejo que você tem um reservatório aqui. O que é esse reservatório? Esse reservatório, originalmente, ele seria para o climatizador que fica lá em cima. Tá. Que é tipo um ventilador... Aquele termoclima, uma coisa assim o nome, né? Isso, tipo isso. O nosso é da resfriar, né? Tá. Então ele joga uma aguinha numa palha que tem lá e o vento passa nessa palha e desce um ar mais fresco. Originalmente é pra isso, só que eu pus dentro do carro o reservatório, um menor. Certo. Pra poder botar água gelada. Pra gente botar água gelada. Entendi. E aí eu usei esse aqui basicamente pra lavar a mão aqui, fazer alguma coisa que precise. Entendi, quando você não quer abrir a Kombi, você pode trabalhar com isso aqui fora. São mais 18 litros aqui. De repente mexeu aqui, tá com a mão meio suja. Entendi. Pra limpar aqui. Ou pra pegar água também, às vezes pra tomar banho, a gente usa essa água aqui. Ah, faz sentido. E o que é esse? Tem mais uma saída aqui, uma saída oculta aqui. Sim. Aqui é porque a gente tem um botijão de gás aqui dentro. Ah, pra dar marejada. Isso, daquele de 5, né? Esse é o liquinho que o pessoal chama? O liquinho acho que é o de 2. Ah, tem um pouco maior. Esse é o P5. Tem o P5, P8 que eu tinha na lavanda e o P13. O tal do liquinho diz que não é muito seguro e tal. É, porque eu não entendo muito bem, mas parece que ele não tem uma válvula pra caso haja algum problema, esse já tem. É um botijão normal. Esse é autorizado, é legalizado. Legal. E aqui tem um suspiro pra caso vaze, o gás sai aqui. Entendi, entendi. Não vai pra dentro da casa. Continuando, eu já observo que na parte superior aqui você tem uma varandinha aqui. Uma usina. Uma usina solar. A gente quis botar uma placa solar maior do que a que cabia aqui. Então, a gente já tinha tido a experiência com essa placa na outra Kombi e essa placa é muito boa. Certo. Ela é de 385, ela carrega muito bem. E a que cabia aqui era só de 300. Tá. Aí eu falei, pô, vai fazer falta. Então a gente colocou, só que ele tá dentro do limite, porque tá dentro do para-choque. Sim, tá na linha, né? E a ideia agora é colocar aquele galãozão de água, inclusive a gente vai pintar, nem tá pintado ainda. A gente vai colocar um galãozão de água, não, de combustível, né? De 20 litros aqui. E mais alguma outra coisa que eu vou botar do lado ali até pra... Pra preencher aqui o ambiente. Pra disfarçar, né? E você tem uma câmera de ré. Sim. Tem uma câmera de ré. É a câmera de segurança, ó. Tá aqui. Olha a altura aqui, tá? Essa câmera, ela ficou alta justamente pra poder ter uma visão maior do ambiente. Sim. E também pra eu olhar aqui, onde que eu tô estacionando aqui. Entendi. Porque essa é a maior dificuldade lá de saber, será que eu já tô quase batendo? Será que eu não tô? De cima, você tem uma visão mais de proximidade, né? Isso, eu consigo ver bem desde aqui pra lá. Ah, que legal, cara. Legal. Que legal. E falando do painel solar, você hoje trabalha com sistema off-grid, assim? Como é que é? É, off-grid. É tudo dentro da comp, são duas baterias de 115 amperes, ficam debaixo do banco. E tem um inversor, aí eu tenho um carregador também, pra quando o sol não tá bom, a gente pode ligar na tomada, com uma hora ali, duas horas de carga já dá pra salvar bem o dia, né? Então, assim, a gente consegue ficar, se tiver sol ou tempo bom, é quase infinita a energia. E esse sistema solar sustenta tudo que tá aqui dentro? Tudo que tá aqui dentro. É a geladeira 12 volts, até uma dica pra quem for fazer, tem que ser tudo 12 volts, porque o negócio de botar 220, você perde muito, né? Então, a geladeira é 12 volts, aí eu tenho um inversor pra poder usar notebook, celular, tudo. Ah, entendi. Pega tudo. Que legal, cara, que legal. E aí o motor tá aqui dentro, obviamente. Podemos mostrar aqui? Olha lá. Ah, olha lá o monstro. Esse já é... Tá com quantos quilômetros rodados esse aí? Rapaz, ele já tá com 170 mil, eu acho. Olha aí, caramba. Uma coisa que eu pudei. Muito bom esse motor. É mesmo? Não se incomodou até agora. Não, muito bom. Assim, desde que a gente pegou, a gente fez uma revisão bacana, né? Certo. Pra evitar qualquer problema. Então, trocou corredentada, trocou vela, cabo de vela, aquelas coisas que tem que fazer mesmo. Que legal. E aí, voltando aqui pro outro lado, eu tenho mais duas coisas aqui. Eu tenho uma banheira e eu tenho isso aqui. Então, isso aqui ninguém entende o que é. Aqui é a energia que eu falei do carregador. Tá, que você pode plugar na concessionária. Posso plugar aqui e ligar numa tomada qualquer. E aqui eu pus o suspiro da caixa d'água pra cima. Que a maioria das pessoas não põe, fica embaixo. Então, você tem que, toda hora, tá fechando. Vou andar o carro, tem que fechar. Vou parar, tem que abrir. Aqui a gente fez um sistema colocando pra cima. Vou melhorar isso aqui, ainda tá em processo, né? Mas, então, ela vai subir aqui e vai descer de volta só pra ter o suspiro da caixa d'água sempre funcionando. Olha só. Mas você tá falando de caixa d'água, então quer dizer que a minha visão não está equivocada. Não, não. Eu estou vendo um objeto estranho aqui embaixo. O que eu tô vendo aqui embaixo do veículo? Aqui é uma caixa d'água própria, feita de um material que é próprio pra colocar água mesmo e a pessoa faz sob medida. Ah, olha só. Então, nós temos aqui uma caixa d'água com 50 litros, aproximadamente. Aí, no meio, a gente tem uma outra com mais 20 litros, que fica de reserva. No meio do veículo. No meio do veículo. É uma menorzinha, porque não cabia a grande. Aham. Senão, ia ficar meio comprometer o sistema ali. Certo. E do outro lado, a gente tem uma idêntica, essa de 50 litros, que é pra água suja, água servida, como a gente fala, né? Entendi. Porque você vai tomar um banho, vai lavar a mão, vai fazer alguma coisa. Aí, você não joga água na rua, até pra não ter problema. Mas me diz uma coisa, essa altura aqui não é perigosa? Você já teve problema com isso? Então, quando eu coloquei, eu também fiquei assim, caramba, eu fiquei dias assim, pensando, eu vou tirar essa caixa, eu vou botar uma menor. Só que eu falei, ah, vamos testar se vai quebrar. E aí, já andamos pra caramba. Joguei pra Deus. É, joguei pra lá. Então, nunca tivemos problema, até porque ela é próximo da altura do canto de carga. Então, não tá longe do ponto mais baixo do veículo. Então, não tivemos problema. Mas eu ainda fico com medo, porque não tem uma lama muito grande, assim. Principalmente a do meio, né? Que às vezes você passa naquelas trilhas. Ah, sim? Que tem aquele cavalo ali no meio. Mas até hoje, tá de boa. Que legal, cara. Bem tranquilo. Que legal. E aqui que você tava falando, você tem a escada pra subir pra pegar o step, ou o socorro. É, o socorro. Então, a gente abre a porta, abre a porta aqui, pisa aqui mesmo, no... Aqui embaixo, né? Sim, na soleira aí, sobe. Sobe, fica em pé e dá pra tirar de boa. Ah, que legal. Experiência de dirigir esse veículo por muito tempo? É cansativo? É tranquilo? Eu já tô bem acostumado, que eu aprendi a dirigir em carro velho. Então, desde sempre eu dirigi em Chevette, Opala, F75. Aí, pra mim, é bem de boa. Mas, assim, não é igual um carro comum, né? Você cansa bastante. Principalmente que toda compra tem uma folguinha, então você tem guia de... A sua tem folga ou tem férias? Não, a sua tem folga. Ah, então tá tudo bem. A outra tinha férias, a outra tinha que ter férias. Eu tive até que trocar a carta de direção. Então, você vai controlando aquela folguinha, vai administrando, vai de boa. Então, agora, pra conhecer a parte interna, nós vamos mudar de apresentadora aqui. Vamos mudar. Então, vamos conhecer a parte interna, com desculpa te dizer, mas é um pouco mais bonito, né? Agora, então, eu vou ter o privilégio de conhecer o interior da mansão de vocês, é isso? Vamos lá. Vamos conhecer. Tem até cão de guarda. Tem, tem a Luna aqui. Essa é a Luna? É a Luna. A Luna já tem uma boa idade. Sim, ela já tem 13 anos. Olha aí. Ó, ela já tá brava, hein? Ela viaja com a gente há mais ou menos 3 anos. Que legal, gente. E aí, me explica o que tem aqui dentro. Fica à vontade, segue o rumo, eu tô vendo, tem... Caraca, é muito alto, cara. É, bem alto. Que legal. Tá, eu vejo que vocês... O que é esse aqui que tá aqui do meu lado? Aqui tem um puff, que na verdade, debaixo, é o nosso banheiro. Ah, o porta-pote? É o porta-pote. Olha aí, fizeram uma capinha. Sim, ele fica bem escondidinho, né? Que legal. Então... Ah, revelação. Que legal. Pra não ficar assim. Sim, sim. A gente fez uma capinha. E serve também pra vocês poderem sentar, né? Sim. É, que legal. Aqui tem uma madeirinha embaixo. Sim, pra não apertar o... Aham, aí não força aqui, ó, tão. Olha só, que legal. E todos os móveis vocês fizeram sob encomenda ou vocês construíram? Como é que foi essa jornada? Os móveis a gente fez com a ajuda de uma fábrica, mas a gente que projetou tudo. As ideias foram todas nossas e a gente foi participando durante a construção. Que legal. Então vamos lá, dá uma repassada aí pra gente no que vocês têm de construção interna. Essa aqui é a geladeira? Fica à vontade. Vai lá. Então tá, essa daqui é a nossa geladeira. Aham. Ela tem congelador também. Aham. Eu só preciso que a Luna chegue um pouquinho pro lado pra eu poder mostrar, né, Luna? Dá licença. Ela quer roubar a cena. Ela quer roubar a cena. Ó. Ah, tá. Essa geladeira, ela é 12 volts, é isso? É 12 volts, sim. Ah, entendi. Aqui tem um congelador que é bem grandão. Nossa, é bem grande mesmo. Cabe bastante coisa. Olha só, que legal. E ela nunca deu problema pra vocês? Como é que foi isso? Não, não. Ela nunca deu problema. Foi uma boa escolha esse equipamento? Foi, ótima. Antes na outra Kombi, a gente tinha uma geladeira um pouquinho menor. Aham. Um pouquinho menor não, bem menor. Aham. Ela não tinha congelador nem nada, ela era só geladeira. Aham. Era 30 e poucos litros. Era mais ou menos metade dessa daqui. Entendi, entendi. E aí, da outra pra essa, foi um upgrade gigantesco, né? De repente, vocês se sentiram tendo uma casa. Aham. Que legal. E aí, na parte superior, vocês têm já a pia de vocês. É tudo feito do quê? É compensado naval? Como é que é? É, esse aqui é compensado naval de pinos. E aí, a gente deixou ela crua, né? Só lixou e passou verniz. Aham. Vou acender as luzes aqui, pra vocês poderem enxergar melhor. Ah, agora ficou melhor mesmo. Aqui tem a pia, a torneira. Esse aqui é um filtro. Daqueles de água mesmo, normal. Isso, é um filtro de casa normal, que filtra a água da caixa d'água. Tá. E aí, aqui do lado tem uma outra torneirinha, porque aqui debaixo tem um galão de 20 litros. Essa caixa d'água, ela tá empurrando água dali debaixo, né? Você usa uma bombinha pra jogar pra cá. Isso, tem uma bomba aqui debaixo, e aí a bomba puxa a água. Ah, olha aí. Que legal. Inclusive acabou a água. Olha aí. Deixa eu desligar aqui. Maravilha. E tudo isso aqui que vocês têm, essas gavetas têm algum tipo de trava pra evitar bater? Como é que... Sim, elas têm trava aqui, tanto que eu preciso dar um puxão, porque ela tem uma trava lá no fundo, a gaveta daqui debaixo também. Todas elas têm travinha, né, pra não abrir. Ah, olha aí. Sim, várias coisinhas. As gavetas são sempre um acúmulo de muitas coisas. Sim, muitas coisas. Que legal. E aí, eu tô vendo que você... Aqui, tudo bem? É a cozinha onde você está aí? Aqui é o fogão do lado. Ah, isso é o fogão? Que tá escondido, é. Ah, olha lá. É um fogãozinho de uma boca só. Aham, que vocês usam com o gás que ele apontou ali fora. Isso, é. O gás de 25 quilos. E aí, a gente fez essa tampa pra poder aproveitar melhor o espaço. Entendi. E aí, aqui a pia também tem uma tampa, que fica aqui debaixo. Quando a gente quer usar o balcão inteiro, a gente tampa a pia também. Ah, entendi. Aí vocês ganham mais espaço. Todo balcão pra usar. Essas soluções são muito legais. Tá, eu vi você abrindo aqui. Aqui dentro tem baterias? O que que tem aqui? Sim, aqui dentro fica a parte elétrica no meio. Olha lá, rapaz. Então tem as duas baterias, tem o carregador, tem o controlador. Aquele é o inversor? Isso. Ah. Esse aqui é o inversor. Ah, tá, ok. Certo. Esse aqui é o carregador de bateria, que ele puxa da tomada externa pra carregar as baterias pela energia de fora. Ah, entendi. Esse aqui é o controlador da placa solar. Então quer dizer que se o painel solar não der conta, você liga na concessionária, né, liga na energia elétrica e ele já carrega a bateria. Isso. Entendi. Que legal. E aqui eu imagino que seja o seu transformer de cama. É, aqui é o sofá e aí de noite quando a gente vai dormir a gente passa tudo aquilo que tá lá pra trás pra parte da frente da Kombi e puxa o sofá. Ah, e você puxa aqui e ele abre a cama inteira. Isso. Não vai dar pra eu puxar agora porque isso aqui precisa estar vazio. Sim, claro, claro. Mas então aí você consegue... Mas é só puxar. E aí vocês tem vários armários ali pra vocês poderem fazer tudo o que precisam. É, aqui tem uns armários grandes. Olha, que legal. Olha, tem até uma raquete pra matar mosquito ali. Vocês devem ter problema com mosquito nas viagens ou não? Interessante, dependendo do lugar. Ah, entendi. Só que a gente tem também um detalhe com mosquito que a gente tem a tela mosquiteira aqui da janela. Ah, você coloca... Isso aqui é um blackout. Certo. Então, se a gente quiser fechar tudo aqui, fica bem escurinho, tem pra todas as janelas. E atrás tem uma telinha mosquiteira. Ah, olha lá. E vocês fizeram isso aí? Como é que é? Já vem com a janela? Esse aqui a gente comprou a parte. Aham. Que legal. Mas é bem legal, né? Eu tô pensando nesse pra dublô. Legal demais. E em cima aí do câmera, que tá esmagado aqui neste momento, ele vai precisar parar pra filmar que tem um ar condicionado aí. Olha aí, torcendo. Agora vai. Tem um ar condicionado, que é o que ele falou que tá lá fora, a questão do reservatório, não é? É, na verdade isso aqui é um climatizador. Aham. Ele venta bastante e ele puxa a água lá de fora. Ah, que legal. Eu vou te reunir só pra não pegar no microfone. E é bom? É bom, refresca bastante. Não é um ar condicionado, mas pros dias de calor, além de puxar o ar fresco lá de fora, ele também puxa um pouco de água de uma caixa que fica aqui dentro. Aí aqui dentro é o reservatório. Isso, aqui dentro tem um armário gigantesco. É, porque ele vai até a frente da Kombi, né? É, ele vai até lá na frente. Que legal. E aí a caixinha do reservatório fica aqui no canto. Agora eu quero ver o tal do banco que vira. O banco que vira. Olha aí. Aqui a gente tem uma alavanca, também aqui na minha mão. Então a gente empurra a alavanca pro lado. E ele tem vários pontos que você pode girar ele. Isso, ele tem uma estrutura lá embaixo e algumas travas. Vocês fizeram esse banco? Ele já vem... A gente já comprou a estrutura pronta. Ah, já vem prontinho? Aham. Que legal, cara. Aí só trava o banco nele, né? Tá. E aí é feito pra Kombi ou serve pra qualquer carro? Serve pra qualquer carro. Que legal, cara. Que demais. E você tem atrás de um banco ali mais porta-treco também? Sim, tem algumas coisas aqui de shampoo, de banho que fica aqui atrás, que não teria lugar pra colocar na conta. Tá, peraí, você falou de banho. Banho. Tá, é uma boa. Já entendi como vocês cozinham, onde vocês dormem, como vocês fazem as necessidades. Mas onde é que vocês tomam banho? Vamos precisar de um hotel pra isso, eu imagino. Não. E aí, como é que funciona? Aqui tem uma barraca de banho. Certo. Na verdade tem duas. Uma é externa, que é a dessa bolsinha aqui. E aí a gente abre ela, ela é pop-up. A gente coloca aqui fora e consegue tomar banho do lado externo da Kombi. É como se fosse uma área privativa aqui do lado de fora, né? Isso. Uma barraquinha. É como se fosse uma barraquinha, isso. E aí a gente tem uma outra aqui dentro, que a gente fez pra tomar banho dentro da Kombi. Então a gente trava ela nesses ganchinhos aqui. Ah, tem uns ganchinhos ali. Tem, os quatro ganchinhos. Certo. A gente abre ela nessa área aqui e aí a gente consegue tomar banho aqui dentro. Tá, mas a água cai aonde aqui? A água cai aqui. Ah, tem um ralo? Não acredito. Aqui, ó. Olha lá, rapaz. Aqui tem um ralinho. Então a gente coloca essa mangueira. Aham. Na parte do box de baixo. Certo. E aí estica ela até ali, ela vai pra um baldinho que a gente coloca lá embaixo. Que fascinante, cara. E pra tomar o banho tem esse chuveirinho aqui, que é um chuveiro de pressão. Aham. Então a gente enche de água, dá pressão nele e aí aperta a água e já sai. Senhoras, senhora e senhor. Cara, eu acho assim fascinante as soluções que vocês encontraram pra viajar com esse veículo, né? Por que vocês construíram essa Kombi, basicamente? O que que motivou vocês a pegar um veículo e transformar ele no que vocês fizeram? Então, essa aqui foi motivada da primeira que a gente teve. Mas a motivação foi porque a gente queria viajar e a parte maior, mais cara pra gente seria ficar em hotel. Entendi. A hospedagem, essas coisas. Então com a Kombi resolve esse problema. Você consegue parar no alto do morro lá e dormir, passar a noite, é bem legal. Com essa aqui então, que tem água, tem tudo, né? Sim. Essa aqui a gente é praticamente independente. Que legal, gente. Pra onde vocês vão com esse veículo? A nossa ideia agora é subir pro Nordeste, porque essa pessoa aqui gosta bastante de nadar. Peraí, peraí, peraí. Vocês vão pegar a Kombi e subir pro Nordeste pro cachorro nadar, é isso que você está me dizendo? É porque ela já tá muito veinha e a gente tá falando que essa agora vai ser a viagem dela. É, pra ela aproveitar. Lá tem água, lá é quente. A gente já teve no Nordeste com ela, ela nadava até no fundo, ela gosta muito de nadar. Que loucura, cara. Então a ideia é ir pro Nordeste e depois fazer, de repente, o Norte, montar pro Sul. Sei lá, a gente vai sentindo drama. Mas vocês mostram isso no canal de vocês, eu imagino. Sim. Tá, qual é o canal de vocês, como que vocês postam. Faz um merchan, por favor. Essa é a parte boa, né? Então, o nosso canal se chama Casal da Lavanda. A gente já tem mais de mil vídeos no canal, tem vídeo pra caramba. Mais de cinco anos de canal. Vocês postam muito, né? Teve uma época que era todo dia, agora é dia sim, já não. Ah, ficou muito menos vídeo. Então a gente posta lá, dia sim, já não, vídeo da nossa vida na estrada, mostrando tudo que a gente vive, como é que é a rotina aqui dentro, a vida, os passeios. É bem bacana o canal. Que legal. É porque a gente fala, mas é bem bacana. É verdade, é verdade. Então, quem quiser conhecer o canal deles, quem quiser acompanhar essa jornada e, obviamente, ver os perrengues, né? Tem muito perrengue. Tem muito perrengue. Fique à vontade, o link vai estar na descrição, vai estar aqui nos cards também. E o que você diz pra quem pensa? Ah, hoje o cara fala assim, pô, gostei disso aí, hein? Ou o cara que sonha ter um veículo como esse. Qual a mensagem final que vocês deixam pra quem gostaria de cair na estrada que nem vocês? Então, eu acho que é assim, se planeje o máximo que puder, né? Junta uma grana, guarda pra não passar tanto perrengue, como você falou, tem os perrengues. E vai lá, tenta, né? Só vai. Só vai, na medida do que puder ser feito tudo direitinho, né? Justamente pra não passar perrengue. Mas se a pessoa tem vontade, cria coragem e manda ver, né? Baita. Senhoras e senhores, casal da lavanda, muito obrigado por mais um vídeo. Deixa nos comentários o que você achou do setup deles aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá.